Nós vamos até Campo Grande, tá tudo certo lá em Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande e hoje eu converso com a minha amiga Lorraine França. Quanto tempo, dona Lorraine? Quais são os destaques aí, direto da capital? Não vá me dizer que você vai trazer informação de violência na fronteira. Bom dia. Oi, Israel. Bom dia pra você e também a todos e todas que nos acompanham. Pois é, bastante tempo que a gente não se fala, vi um prazer aqui estar conversando com você, mas infelizmente a gente traz sim informações de violência na fronteira. Estamos aí num período de comemorações, as pessoas ficam mais sensíveis, mas lá na fronteira o clima vem sendo de terror, de medo entre a população. Neste final de semana nós tivemos aí em Ponta Porana, a fronteira com o Paraguai, quatro assassinatos a tiros, um homem identificado como Ederson Benítez, em uma área de invasão na antiga estação ferroviária de Ponta Porana. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa dele presenciou o crime. A polícia, a mulher contou que o marido não havia dormido em casa e logo cedo viu ele chegando e sendo abordado pelo suspeito que chegou atirando. O segundo crime aconteceu no início da tarde e de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o duplo homicídio, foi um duplo homicídio, aconteceu em uma conveniência, após um homem chegar atirando nas pessoas que estavam ali nessa conveniência. Ele chegou em uma moto, disparou contra as pessoas que estavam sentadas nessa conveniência lá em Ponta Porana. Três pessoas ficaram feridas, foram atingidas pelos disparos e duas pessoas acabaram morrendo. A outra morte aconteceu também no domingo, foi um domingo violento aí em Ponta Porana, só que no lado paraguaio da fronteira, um casal procurou atendimento médico em um hospital de Bela Vista do Norte. Esse casal estava com ferimentos por arma de fogo, atingido no rosto e nas pernas. Um homem, identificado como Mariano Ortega, precisou ser transferido para o hospital da cidade, em Pedro Juan Cabaleiro, por conta do estado grave de ferimentos. Segundo o secretário municipal de segurança pública lá de Ponta Porana, Marcelino Nunes, essa vítima não resistiu e morreu na unidade de saúde. A esposa desse homem que morreu baleado aí também foi atingida, ainda não se sabe o motivo, porque esse casal acabou aí levando tiros, mas a esposa foi internada no hospital e ainda não temos informações a respeito do estado de saúde. É um ciclo de violência que a gente já vem acompanhando aqui na TVC também. E agora, infelizmente, então, quatro assassinatos em apenas um dia lá na região de fronteira, viu? Infelizmente, hein, Lorraine, que situação difícil lá, vivem esses moradores aí na região de fronteira.